A sexta edição do Festival de Cerveja Artesanal Vibeer acontece na Praça Paulo Afonso Junqueira, na Vila Cruz, zona oeste de Poços e Caldas. A festa começou no dia 12 de maio e segue até domingo, dia 15 de maio, com muitas atrações para toda a família e com renda para a pai. A coisa mais gostosa, eu falo que essa festa a gente não tem produtos, a gente vende amor, porque é uma dedicação tão grande desses voluntários todos que estão aqui, que trabalharam até duas horas da manhã e que hoje de manhã já vieram, colocaram a maior energia para fazer essa festa. Mas são os hambúrgueres carregados de emoções, as melhores cervejas da nossa cidade e algumas das regiões vizinhas que estão prestigiando a sexta edição do Vaibia. O Vaibia é muito importante para a pai, segundo o pessoal me falou, cerca de 30% do faturamento da pai vem dos eventos que eles organizam. E o Vaibia faz parte desse escopo de eventos, né? Então é bastante importante a população apoiar, vir aqui. O evento está super bacana, tem oito cervejarias, a gente está com mais de 50 torneiras aqui, hambúrgueres incríveis, vai ter um chefe, o churrasqueiro vai vir para cá também. E a gente está aqui todo dia, até dia 11, né? Dia 12 que aconteceu, dia 13, 14 e 15. O evento conta também com a participação de muitos voluntários. Essa é a sexta edição do Vaibia, a gente envolve 280 voluntários, oito cervejarias, todos os hamburgueres e todo mundo que atende na parte de comida, todos são voluntários. E assim, a gente consegue, a pai precisa de uma renda extra para sobreviver, são 790 alunos. A gente faz isso com muita energia, com muito prazer também. E aquela ideia, né? Ajudar, aproveitando, né? Ouvindo rock, tomando cerveja artesanal, comendo bom hambúrguer. Quem vai ao festival, além de se divertir, está colaborando em uma causa nobre. Afinal, a APAI é uma instituição muito querida e respeitada na cidade. É muito importante que a população, os postos caldenses, lógico, os turistas, venham contemplar essa festa maravilhosa, que além de ter os hambúrgueres super saborosos, ainda temos chope, ainda é beneficente. A gente acaba colaborando, ajudando. E a partir disso, é muito satisfatório, né? E a partir disso, é muito interessante.